Planações. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Censuras com grande alarde aos que se oneram, com os delitos do fulto. Entretanto, se acumulas inutilmente os recursos necessários ao sustento do próximo, não podes alegar a inocência. Acusas os que desceram a criminalidade. Mas se nada realizas pela extinção da delinquência, não te cabe o direito de reprovar. Apontas o egoísmo dos governantes. No entanto, se te afervoras no egoísmo dos dirigidos, deitas apenas conversas dentro. Criticas todos aqueles que instruem os seus irmãos de maneira deficiente. Contudo, se dispões da competência e foges ao plantio da educação, não estarás tranquilo contigo mesmo. Clamas contra aqueles companheiros que categorizas por rebeldes e viciados. Quando lhes anotas a presença no trabalho de socorro aos semelhantes. Todavia, se te sentes virtuoso e não levantas sequer uma palha em favor dos que sofrem, as sentenças que te saem da boca não passarão de injustiça. Entra no serviço da alma e coração, para que possas comentar. Ninguém pode exigir dos outros o que não dá de si mesmo. Quem sabe o que deve fazer e não faz? Deserta dos deveres que lhe competem. Caindo em uma missão lamentável. E se atrapalhar, quem procura fazer, certamente responderá com dobradas obrigações, pelo que não fizer. Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier